Exatamente a realidade sua agora, mas talvez você tenha perdido as esperanças de se curar ou de se transformar, ou você tenha perdido a esperança no mundo, você tem pessoas da sua família que estão doentes, você tem dificuldades financeiras, ou você tem muito dinheiro, mas você não está realizado, você não está se sentindo que a vida está valendo a pena por algum motivo, algum tipo de angústia existencial. Você já fez muitos caminhos, mas tem a impressão de que muitas coisas se repetem na sua vida e você não sabe como mudar esse cenário. Você está diante de uma oportunidade única. Eu, Wallace Lima, escrevi 10 livros, viajei por mais de 30 países e tracei uma jornada de vida com base na saúde quântica, que fui um pioneiro no Brasil e eu estou aqui para trazer para você uma oportunidade simplesmente extraordinária. É uma oportunidade com toda a sinceridade, com toda a integridade, honestidade e amor que eu tenho pelo que faço. Você está prestes a dar um salto quântico na sua vida, caso você se determine a fazer o treinamento de reprogramação quântica celular. O treinamento de reprogramação quântica celular tem apenas dois anos de existência e nós já temos em torno de 500 terapeutas e temos pessoas que estavam à beira do suicídio, tem pessoas que tinham perdido a esperança, tem pessoas que não conseguiam prosperar, tem pessoas que já tinham um nível de prosperidade, mas a vida era travada, as coisas não andavam, os relacionamentos não funcionavam e muitas dessas pessoas hoje são o que nós chamamos de embaixadoras quânticas. Por enquanto são mulheres, mulheres agarridas, mulheres transformadas, mulheres empoderadas, mulheres curadas e que estão curando outras pessoas. E nós estamos abrindo as inscrições nesse exato momento para que você possa também vir fazer parte da nossa família da reprogramação quântica celular. Você possa ter aproveito de toda essa tecnologia. É uma tecnologia que vai exatamente nas causas, o nível de consciência, levar o seu nível de consciência para que você tenha mais discernimento, para que você tenha mais clareza, para que você tenha exatamente, possa acessar o seu poder pessoal. Gente, os resultados que a gente tem obtido são assim magnânimos. Cada dia, na última semana, nós atendemos todo dia uma pessoa ao vivo no YouTube e eu quero convidar você, se não assistiu ainda, até a próxima semana nós vamos ter atendimentos gratuitos ao vivo no YouTube e você vai poder participar dessa jornada e ver as pessoas ali em prantos, às vezes totalmente desesperançadas e após o atendimento elas são pessoas completamente transformadas, que acessaram algo que elas às vezes nem sabiam que existiu dentro delas mesmas. Eu quero convidar você para fazer parte da família nossa e nós estamos com presentes incríveis. Quando você faz o treinamento, você vai ter uma certificação de terapeuta, onde você pode começar a se autoatender ou atender pessoas à distância presencial e animais. Você já recebe essa belíssima Orgonite, na verdade você vai receber um Orgonite até maior, porque a original eu dei de presente ao pessoal ao lado Paranormal Experience, que está chegando hoje à noite, eu devo estar mostrando ela para você e vocês vão receber também esse Sabonete Quântico, que tem propriedades curativas impressionantes, realmente algo que a gente às vezes fica num nível de impressionamento incrível, porque são muitas curas que estão acontecendo. Você vai receber também muitos bônus especiais, além desses bônus físicos, você vai ter três atendimentos na Egrégia Quântica de Cura, para entrar, ativar o seu processo de autocura, você vai poder presentear cinco pessoas da sua família com a Egrégia Quântica de Cura, o evento que eu realizei em Los Angeles, o evento Salto Quântico na Mente, você vai também ganhar o workshop A Ciência dos Telômeros, Longevidade, Imunidade, Rejuvenescimento, Programa Farmácia Viva, 30 dias de treinamento para melhorar a sua alimentação, a sua suplementação e superalimentos que eu uso, que me fazem estar longe de medicamentos há muito tempo, mas tem alguns bônus surpresas que só vão ficar até sexta-feira, dia 20 de setembro, à meia-noite. E eu quero convidar você a fazer esse investimento, porque você vai ganhar um atendimento de placa radiônica, com a minha esposa, Aveline Carvalho, onde ela vai trabalhar exatamente bloqueios na área financeira, na área da prosperidade, na relação com o dinheiro. Também tem quatro workshops, possivelmente os workshops mais poderosos que nós realizamos para acelerar o seu processo de evolução espiritual e de autocura. O workshop é a glândula pineal, o poder de cura através da glândula pineal, a cura através dos chakras, o segundo workshop, a cura através do perdão radical, e você vai ganhar também um workshop para você entender toda a escala da consciência de Hawks, para você aprender a cada nível que você estiver transitando, como é que vai acontecer a sua evolução. E se você adquirir até 9 horas da manhã, dessa sexta-feira, dia 20, você vai ganhar um poderoso workshop que eu realizei recentemente. Você vai ganhar as gravações na íntegra, com todos os detalhes. Um dia inteiro de imersão. O workshop deixa de ser pobre. Uma imersão completa para você mudar toda a sua visão em relação ao dinheiro, sobre vendas, sobre superar a síndrome do impostor. Só esse workshop é R$ 497. Gente, são mais de R$ 6 mil que você vai receber em bônus. Então, venha fazer parte da nossa família. E dia 9 e 10 de novembro, nós estaremos realizando o primeiro evento presencial com a família RQC e convidados, que é um evento em São Paulo, dia 9 e 10 de novembro, o RQC Experience Day. Você poderá adquirir, e isso aí você vai poder investir. E ao invés de investir R$ 697, quem está nessa jornada vai poder adquirir por apenas R$ 497. São muitos presentes e com muita alegria eu apresento a você e quero te convidar para que você abra as portas do seu coração para dar um salto quântico na sua mente, para reconfigurar o seu futuro, para que você possa redefinir o seu futuro a partir da reprogramação da sua mente, da reprogramação celular, do nível epigenético. Em todas as aulas eu trouxe esse conhecimento. Eu quero que você, inclusive, assista as nossas aulas para que você se empodere, para que você saiba que está num lugar seguro e que será um imenso prazer estar com você nessa jornada. Pegar na sua mão eu e a Aveline Carvalho e minha esposa para que juntos possamos trilhar esse caminho de cura, de autoconhecimento e de evolução. Eu aguardo você. Clica no link aí e garante a sua vaga. Divulgue para que a gente possa aumentar essa família de pessoas que estão se curando a si e curando o planeta. Eu aguardo você. Aveline Carvalho